Fiz a caralcoca e taquei fogo na casa, tchê! Quando eu era criança, eu morava numa rua que só tinha a casa da minha família. Aí num carnaval tava chovendo tanto que tivemos que ficar em casa. E os adultos deixaram a gente sozinho. Então resolvemos fazer um baile de carnaval. Aí a gente foi pra uma sala que tava reformando, mas cheia de fio, amor desencapado. E a gente era pobre, então não tinha como comprar a decoração. O que que eu fiz? Decidi usar papel higiênico. E fui pendurando no teto, nas paredes. Parecia uma tenda árabe. Fantasia de papel higiênico aqui a própria múmia. E vocês já perceberam que a cena era uma criança, né, muito confiável. O que eu resolvi, amor? A cena deu um facho, farando um pedacinho de papel higiênico. Tudo perdendo fogo. Mas foi um desespero, imagina 15 crianças aqui correndo, amor. Aí eu tive uma ideia. Pegar a água da piscina de plástico que a gente tinha no quintal. E a gente aqui, ó, desfarçando com os balde aqui pros adultos e não perceberam. Mas a minha mãe descobriu. E tacou fogo na mão. Que aquela coça tá queimando a química até hoje.